Então vamos lá a essa receita deliciosa Que é um delicioso risoto de salmão com alho poró Anota aí os ingredientes Você vai precisar de 50 gramas de manteiga Uma cebola bem picadinha Dois dentes de alho também bem picadinhos Uma caneca de arroz, ou seja, uma xícara de arroz bem cheia 60 ml de vinho branco seco 300 gramas de filé de salmão 1 alho poró cortado em tirinhas ou em rodelas, ou seja 50 gramas de queijo parmesão ralado E aproximadamente 1 litro e meio de caldo de legumes Azeite para ganhar sal e pimenta Então são esses ingredientes simples, fácil E também um prato delicioso, mais sofisticado Para você deixar sua ceia de páscoa mais elaborada Com um brilho maior Então vamos lá Você vai precisar, primeiro vamos colocar um pouco de azeite Aqui em uma panela Para ir aquecendo, certo? E agora vamos temperar Esse filé de salmão Com um pouquinho de sal E pimenta do rei, ok? Vou também virar aqui o outro lado Eu gostaria também de lembrar logo a vocês Que essa receita Vocês tem que colocar o sal O mínimo de sal possível que você puder No início, certo? Porque essa receita Ela vai ter o caldo de legumes Que também já tem um pouco de sal O alho poró já dá um tom de sal nas comidas também O alho comum também já tem sal E o queijo, parmesão ralado já tem sal Então muito cuidado Quando for começar essa receita Para não colocar sal demais no início Quando chegar no final Você está na sua receita salgada, ok? Então vamos lá Aqui já no azeite Nós vamos começar a selar esse salmão, certo? Vamos colocar aqui E vamos deixar que esse peixe Dê uma pré-cozida Porque nós vamos precisar Desfiar ou quebrar esse salmão Em pedaços grandes, certo? Então a gente precisa dar uma selada nele E depois a gente vai desmanchar esse peixe, ok? Esse peixe é muito macio Fácil de desmanchar, certo? Então não precisa deixar Que ele passe muito tempo aqui Para que ele não fique duro, ok? Então a gente vai deixando Que ele fique Começando levemente E dar essa douradazinha Nas bordas dele Que esse espaçozinho aqui Já está dourando E aí você tem um gato Ou um alquilé Você já sente, ó De ramos, pode fechar aqui, ó Esse peixe já está Soltando aqui As fibras dele já estão desmanchando, ok? A gente vai fazer um cozimento dele Posterior Quando a gente preparar o arroz, ok? Vamos tirar esse peixe Já está bom O que eu queria aqui, na verdade Era realmente ganhar Todo o sabor do peixe Para que a gente não possa fazer Esse processo em outra panela Depois, quando for preparar o risoto A gente preparou a panela E a gente perderia esse sabor Que é o suco do peixe Que soltou aqui Junto ao azeite Agora nós vamos colocar A cebola Vamos colocar a cebola Já picadinha Vamos dar uma rápida refogada Aqui nessa cebola Vamos colocar o alho E agora eu vou colocar Mais um pouco de azeite, certo? Colocar mais azeite Vamos mexer bem aqui Dar uma pré-fritura No alho com a cebola, ok? Agora vamos colocar também Pato do alho poró E reserva a outra parte E aqui nós temos o arroz Que é um arroz especial Para risoto, certo? Então você vai comprar esse arroz Para risoto E nós vamos acrescentar É um arroz que requer um preparo E um cozimento diferente Do arroz tradicional Então nós vamos colocar esse arroz aqui Refogando juntamente com a cebola Bom, feito isso Vamos acrescentar O vinho Vinho branco seco E vamos deixar Que evapore Todo o álcool desse vinho, certo? Aos poucos Não de uma só beijo Você vai colocar Sempre aos poucos O caldo de legumes Ok? O caldo de legumes Você vai colocando aos poucos Também se você não tiver Caldo de legumes em casa Ah, eu não quero comprar caldo de legumes Eu tenho caldo de peixe O caldo de camarão Você pode colocar Porque a gente está fazendo com peixe Você só não pode colocar Aí o caldo de frango O caldo de galinha Não vai ficar De carne Não vai ficar legal Ok? Então, olha só Agora nós vamos deixar Quando ele secar um pouco mais A gente acrescenta mais um pouquinho De caldo de legumes, certo? Então, esse processo Você vai fazer Até você perceber Que o grão do arroz Ele está Molinho por fora Um pouco mole por fora Mas o miolo dele Vai estar al dente Ou seja Ainda vai estar durinho Certo? Feito isso A gente vai desfiar aqui O salmão Olha só É só quebrar esse salmão Assim, ó Certo? Nós vamos acrescentar Mas enquanto a gente vai preparando Tudo aqui Organizando tudo Você fica aí De mulher demais Com a Fernanda Guberto Daqui a pouco nós voltamos Para finalizar essa receita Para vocês Não saia nem Então voltando aqui Para finalizar Nossa receita De risoto de salmão Com alho poró Pronto Tudo aqui preparado Para a gente Organizar aqui E terminar essa receita Deliciosa Para a sua ceia de Páscoa Então, olha só O arroz já está No ponto certo Certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você agora vai acrescentar O salmão Olha, o salmão já está Tudo Diciado, certo? Tudo picotado Como você queira Você vai colocar o salmão Junto ao arroz Que já está Bem al dente Vamos misturar Você diz que vive Pensar Fazer essa mistura aqui E mais um minuto Dois minutos Esse salmão já está cozido Certo? O arroz Se você quiser Um risoto mais cremoso Você só acrescenta Um pouquinho mais de Caldo de legumes E vai deixando aí No ponto que você quer Certo? Se você quiser ele mais encorpado Você só deixar Ele secar um pouquinho mais Agora nós vamos acrescentar Mais um pouco do alho poró E durante o intervalo aqui A gente colocou Metade da manteiga Certo? A gente tinha 50 gramas de manteiga Colocamos metade Agora eu vou colocar A outra metade da manteiga Certo? Então Para finalizar Nós colocamos a outra metade E também Vamos acrescentar O queijo parmesão ralado Certo? Vamos colocar O queijo parmesão E aí você coloca A gosto A quantidade que você quiser Olha só Aqui Nessa outra Nessa outra panela Eu coloquei um pouquinho De azeite E cortei O alho poró Em tirinhas fininhas Olha só Tirinhas bem fininhas E vou fritar Não está na receita Mas nós vamos colocar aqui Para decorar O prato Certo? Então São detalhes De uma receita Todo especial Que você prepara Que você tem Aquele toque final Aquela coisa Para dar Um charme Bem especial E a sua receita Então vamos misturando Aqui O queijo E aí Já vai Tomando Forma de risoto E esse risoto Eu estou preparando Ele Para que ele fique Cremoso Certo? Então Como o salmão É uma carne Muito macia Se você preparar Para que ele fique Muito encolpado É para desmanchar Todo o salmão Certo? Então é bom Deixar ele Sempre um pouquinho Mais cremoso Olha só Então Aqui já está pronto Então vamos pegar Aqui um prato Olha só Antes de eu colocar No prato Deixa eu mostrar aqui Você vai deixar O alho poró Ficar assim Douradinho Ok? Ok? Aqui já vou devidar Já está pronto E aqui Vamos colocar Uma porção Aqui Desse risoto Delicioso Para você Aí em casa Apurar Todos os sentidos E encher A boca d'água Preparar Esse prato Delicioso Aí Para o pessoal Aí na sua ceia Vou tirar Aqui Vamos colocar Aqui Vou Ficar bem Aqui E aqui Agora Vou desligar O fogo E vamos Colocar Esses Essas tirinhas De alho poró Para decorar O prato Olha só Como fica Um detalhe Bem delicado E uma coisa Bem sofisticada Certo? E agora Mais um pouquinho De queijo Parmesão Ralado Mais um pouco De queijo Parmesão Ralado Um pouquinho Do alho poró Verguinho Para dar um detalhe Aqui E está pronta A nossa receita Essa é a nossa Dica de hoje É uma dica Para você preparar Sua sede páscoa Espero que vocês tenham gostado Para vocês um grande abraço E até amanhã Se Deus quiser Do que você disse Do que você disse Do que você disse